No vídeo de hoje... A gente vai reagir hoje aqui aos recordes mais bizarros do Planeta Terra, segundo Endes. É do Planeta Terra, segundo Endes, ele fez a seleção aqui. Será que tá legal? Não sei. Então se você é aquele cara que gosta muito de coisa bizarra, de coisa impressionante, você absorve bem essas coisas, compartilha já esse vídeo, já deixa um like aqui. Faça o seguinte, agora aí ó, apoca esse like aí, se inscreve muito no canal. Você já assistiu o vídeo de terça-feira passada? Não assistiu? Tá aqui no card, tô deixando aqui. Ah Caio, você voltou com o canal aí, como é que eu faço? Tô inscrito no canal, mas não tô recebendo. É porque você não ativou a notificação. Então ó, ativa as notificações, tem um sininho aqui embaixo, ativa as notificações. Sempre que a gente enviar um vídeo novo, você vai receber esse barulho, é o que vai dar no seu celular, assim que eu enviar um vídeo novo. Você vai ver em primeira mão, então ativa as notificações. Ah Caio, não tô inscrito, tô livrando agora pela primeira vez. Hum, gatinho hein? Se inscreve aqui no canal, cara. Então faça pouco like, vamos embora pro vídeo, que o vídeo de hoje tá, Ah não, só se não ele começa a atrapalhar ele lá pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Vamos lá, o primeiro aqui que a gente vai reagir é o maior nariz do mundo. O cara chamado Merregat, Exuiot, Eregat, que ele tá ereto. É o famoso nariz de nós todos. Nascido em 17 de outubro de mil, ninguém quer saber a data que ele nasceu não, foda-se. Vamos ver aqui se a naba do rapaz é grande mesmo. Caralho, meu patrão. Ele vai tomar... Ei, mano, ele vai beber café e a ponta encosta, vamos ver se encosta. Nem bebeu, nem bebeu. O cara é isso, macho, meteu só o Miguel, nem bebeu, ó. Na verdade ele toma com o nariz, ele faz isso aqui, ó. Ah, tomou o café já, pô. Agora a melhor coisa do mundo é você peidar do lado do cabelo desse aqui. Não acha o peito, você não sente nem um segundo o peito, porque o peito faz assim, ó, tchau. Ó, foi já. É, mano, no final aqui ele ainda deu um depoimento aqui, ó, falando pro Jasper, o Jack Chan aí, ó. Ele falou, rapaz, meu nariz realmente é grande mesmo, mas... Quando eu vou tomar café eu morro a ponta. E é isso mesmo, mas eu tô acostumado já com a naba aí. Agora, esse aqui, só pelo texto aqui, eu já vi esse aqui. Gary Turney. É, é isso aí, vou até repetir. Gary Turney. Que pé doido, hein? É um artista secundário. Ele detém o atual recorde mundial do Guinness para a pele mais elástica, causada por uma forma grave da síndrome de Hans-Danlos em 29 de outubro de 1990. Não acho que ninguém quer saber a data não, é isso? Bati o recorde aqui do Marbella, Home Club. Caralho, véi. Macho, eu fiquei com medo disso aqui. Caralho, macho, que cara feio medonho, véi. Ele era pra ser o detentador do recorde de cabo mais feio do mundo. Pronto, mano, eu sabia que era ele. Eu tinha visto já isso aqui, só que aquelas fotos ali estavam... Macho, eu já vi, eu já vi. É bizarro aqui. Aqui é bizarro... Olha aí, mano. Macho americano, quando se impressiona com as coisas, é muito... Oh, né, mano? Cearense já se impressionando. Ah, é doido, é, macho? Olha aí, mano. Caralho. Macho, agora imagina o ovo desse bicho aqui, o que me estica. Não, sério mesmo. Que é o meu, meu patrão. Agora, maior boca, tomara que não tenha maior chibata, porque eu não vou botar o vídeo, mas é monetizado, né? Um alagoando... Hã? Alagoando! Eu juro que eu dei o que eu errei, mano. A partir de agora ele é alagoando pra mim. Tô nem ligando. Um alagoando, de 20 anos, ganhou um resisto no livro dos recordes, após ter a boca esticada até 17 centímetros de comprimento. O Francisco Joaquim é conhecido como mandíbula do terror. Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco, né? Apoca esse like aí, se inscreve no canal. Daqui a pouco a gente volta. Pra mostrar se essa boca é grande mesmo. Vamos passar pro próximo. Com 60 centímetros em cada unha. Rayana Williams... Passou 23 anos deixando as unhas crescerem. 23 anos deixando as unhas crescerem. Será que não é o Zé do caixão, não? Deu mil e livre. Aquele bicho é da demônima. Passar o esmalte leva cerca de 20 horas. Fala, velho. Se for grande, a gente vai... A nossa reação vai dizer tudo. Caralho, velho. Mâcho, que nem o que? Vou ter que voltar aqui. Meu nome é Alcione. Eu botei essa unha porque eu bordo do Texas e... O meu marido era um negão de tirar um chapéu. E eu deixei crescer. O foda é pra tirar o ceroto de baixo. Macho, o que é isso, mano? Ela já se adaptou, patrão. Macho, que doideira. Macho, agora vamos só fazer um adendo aqui. Por que a pessoa quer pintar isso aí, mano? Ela pensa que vai ficar mais bonita. Fica, não, não desmerecendo os outros. Mas isso aqui é um negócio bizarro. A vida dela não é alinha, não. Ela não tem família, ela não tem filhos. Ei, não, ei, ei, sério mesmo. Vai tomar não tem um c***. Tu sabe de nada, mano. Esquicho de leite pelos olhos mais longos. Eu não sei nem o que é esquicho, mano. Esquicho, eu nunca vi essa palavra na vida, mano. E eu tô com leite pelos olhos, que diabéis, mano. Tô nem com vontade de ver esse aqui, mano. Sério mesmo. Eu não faço ideia também, não. Tu sabe? Sabe de tudo, mano. Sabe de tudo, mano. Vamos lá. Não, parou, parou, parou. Tu viu isso aqui, tu viu? João, João, por favor, velho. Por favor, velho. O macho é ele aqui. O macho é ele empolgado aqui pra fazer. Se liga aí. Olha aí, ó. O macho... Que nojo, né? O macho é ele tá chorando, porque ele não tá conseguindo apagar a vela, pô. Aí ele chora. Foi aí que surgiu a expressão não chorar o leite derrubado. Caralho, mano. Tem uma boa. Pegou a mãe, pegou a mãe. Tu viu, mãe? Foi... Pegou a mãe. Foi snipe, viu? Agora a gente vai pro próximo recorde aqui. O maior veículo puxado por um humano. O pastor cana... Cana... O pastor, manchão. Olha aí, mano. O pastor canadense Kevin Furst é o detetor do recorde do veículo mais pesado já arrastado. Ele puxou um avião que pesava cerca de 190 toneladas, que é a mesma coisa de 450 mil polegadas. Não é isso que eu tô dizendo, mas mentira. Isso é mentira. Ele imagina ele no culto, porque tem aqueles pastores que são gente boa, mas tem aqueles pastores que quer forçar você a virar o crente lá na hora, né? Tem um momento que a galera fala assim, é, alguém quer meio que vir aqui pra virar, né, crente? É tipo isso, né? A cara, não, não quero não, não quero não. Pra se converter, né? Aí ele fala assim, não, não quero não. Aí o cara, rapaz, não faça eu lhe puxar, não. Não faça eu... Porque você sabe que eu puxo. Eu puxo um Boeing, 900 quilos, 2 toneladas de 500. Vamos pro próximo, vamos pro próximo recorde. O maior número de flips com a mão. O que é flip? Ah, tu não sabe não? Olha aí, é a primeira coisa que ele não sabe do mundo, mano. Consegui realizar um flip, muitas pessoas conseguem. Flip deve ser uma cabalhota, né? Porém, Zama Mokokeng, Mofokeng, da África do Sul, conseguiu realizar 34 flips pra trás e com apenas uma mão. Inclusive, esse recorde do Guinness Booker ocorreu na Tembisa, África do Sul. Macho, não quer mais cadeira, não. Essa b***a. Senta, não. Troca, troca, troca. Aí, ó. Fica... Recorreco, recorreco. Na verdade, é o que a gente conhece como palhaço. Que é palhaço, que é a que bota a mão no chão. Ela fez só com uma mão. Na África do Sul, no dia 4 de março de 2017. Eu acho que é o recorde mais recente. Vamos ver aqui. É, é o palhaço. É um cara, é um cara. É um cara, é um cara. Macho, parou. Voltei. Eu ligam se eu sou uma mulher. É um cara, é? É um cara. Macho, tá vendo, mano. Falta de estudo o que que dá, mano. Zama Mokokeng. É um nome masculino. Perdão aí, Zama. Ah, só um adendo. Isso aqui é mais conhecido aqui no Brasil como palhaço. Eu fazia capoeira, fiz três anos. Só que é com as duas mãos no chão. É um mortal. Consigo? Não, com a mão não consigo, não. Macho, não querendo desdenhar do Zama. Mas esse recorde aqui é totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Totalmente quebrado. Eu não, tô falando, obviamente. Mas tem gente que faz isso aí, velho. Não sei você, mano. Não tô muito a vim de ver 31 flip, não. Eu já sei que eles conseguem. Já tá aí, já tá dizendo. Vou passar pro próximo. Maior número de palitos... É sério mesmo esse recorde? Maior número de palitos de dentes na barba. Joel Strasser, dos Estados Unidos, em 7 de julho de 2018. Joel levou 3 horas e 13 minutos pra colocar nada mais, nada menos do que 3.500 palitos de dente na sua barba. Agora, pra quê? Eu não sei, né? Mas vamos ver aqui. Eu tô indo pra um total de 3.500 toothpicks em um ano. Mas me admira o livro dos recordes validar isso aqui, mano. Vem cá, mãe. Rapidão. Não, ela não vai aparecer, não. Aqui, ó. O recorde de ter colocado 3.500 palitos. Uma mistura de Oscar com o João. Mas se ela fosse ter um recorde mundial, só teria qual? Tapioca, mais gostosa do mundo. O maior arroto feminino. Ah, aqui, mano. Tava faltando régua de mulher aqui, mano. Pelo amor de Deus, mano. O arroto feminino mais alto, medido a uma distância de 2,5 metros e 1 metro. De altura alcançou 104,75 decibéis. Meu amigo, eu não sei se... É alto, é alto. É muito alto? É tipo... É mais ou menos o quê? Uma bela moça chamada Joie de Parks, dos Estados Unidos. Todo mundo é dos Estados Unidos, ou da Turquia, ou da África. Não tem um brasileiro, né, mano? Não tem um brasileiro. Tem aquele alagoão, né? Apesar da aparência educada e gentil, a menina mostrou como é que se arrota de verdade, deixando os apresentadores no chinelo. Ô expressão paia, velho. Caralho, eu deixei ele no chinelo. Caralho, macho. Ei, mano, nem que seja alto, né? Porque é extenso, velho. Ela fica... Juro pro Deus, mano. Macho, parece um bug, irmão. Muié, mano. Caralho, mas ela fala, velho. Ah, voltando, né? Sim. Não, mas eu tô... Eu vou me embora mesmo, eu vou me embora, eu vou me embora. Caralho, vejam, vem aqui, velho. Agora. Caralho, macho. É muito pisado, hein? O homem com mais pelos na orelha... Ai, da... Que récord de... O comerciante indiano... Bateu o récord mundial de pelos na orelha em 2003. Na época, os tufos tinham 13,2 centímetros. Que quer dizer 36 polegadas. Vamos lá, eu vou ver agora... É... O Hadanket. Caralho, que coisa horrível, mano. Macho, que coisa... Ó, macho. É isso aí, mano. Ó isso aqui, Oscar. Ei, mano, é sério, eu vou me irritar, velho. Ei, mano, juro pro Deus que eu fiquei que vou me irritar, mano. Eu tô com um golo. Que saco, irmão. Macho, pelo amor de Deus, velho. Não vai conseguir nem olhar, velho. Sério, meu irmão. Ei, macho, eu fico com um pelo... Toda a vida nasce um pelo aqui em mim. Eu fico agoniado. Um pelo, um... Caralho, parece um bagre, mano. Ei, cara de bagre. Pronto, você que esperou pra ver a maior boca. Vamos ver agora se essa boca é grande mesmo. Eu tenho uma boca... Uma boca grande de referência. Se não for maior que a daquilo que eu tô pensando ali, que se chama Avnevini. Macho, tu já viu o tamanho da boca do Avnevini. Olha aqui, ó. E aí? Ei, mano, prejuízo grande, mano. A folha dele de gasto é horrível porque ele paga os músicos, paga o baterista, paga três microfones em cada show porque ele engole, mano. É assim, ó, né? É, macho. Boca gigante, né? É doendo, hein, mano? Bora, Joaquim. Chega, Joaquim. Caralho, velho! Caralho, mesmo. Caralho, velho! Meu amigo! Caralho, meu patrão! Meu patrão, macho! É só macho... Ele é o detetor da pele também, hein? Meu dor é recorde. A pele dele estica mais que aquele cara lá, mano. A pele da boca. A pele da boca. A pele da boca aqui, a pele da gengibro. Ei, macho, outro recorde que ele deveria ganhar. Acabou que tem mais dentes no mundo. Macho, olha a primeira abertura que ele... Olha aí, mano! Esse bicho tem 17 mil dentes, mano. Caralho, macho! Macho! Macho, ele é muito parecido com quem? Tataruga ninja. Olha aí, mano. É todo um Tataruga ninja. Um Donatelio. Esse é o Donatelio. Vamos ver aqui ele botando a latinha de Coca-Cola. Meu patrão, mano. Tá gira, velho! O cara é gira, velho! Caralho, macho! Enfim, que coisa bizarra que a gente viu aqui hoje. Muita coisa bizarra. Teve coisa aqui que eu nunca imaginava ver na minha vida. Negócio do Leite 1-8. Nunca vi aquilo ali, mano. Ridiculariza. Não, às vezes até a gente mesmo tem um defeitinho. E às vezes tem gente que não sai de casa porque se acha branco demais. Tem gente que não sai de casa porque se acha magro demais. Gordo demais. Porque tem um nariz grande. E essa galera que tá no Guinness, eles venceram os traumas deles e foi meio que tirar proveito da diferença que eles têm. Quer dizer, são pessoas que são diferentes, mas que tratam a diferença delas com algo positivo. Foi pro Guinness. Foi uma vez. Coisa interessante. Gostou desse vídeo? Papoca muito like aí. Se inscreve no canal. Terça-feira, 21 horas. Tem jogo aqui. Pra receber, é só ativar a notificação. Comenta aí o que você achou. Tamo junto. É nóis. E valeu, papai!